O seu nada, como é que é? O que é que se passa? Está tudo a despeço? Querem ouvir? Está tudo para o dia de São João? Tudo para o dia de São João? Como é que é? Vamos mostrar? Vou começar com a garinha e já fui informado que aqui hoje é só música popular portuguesa que eu vou sempre, porque há muita música. Mas vou ser termoso e vou iniciar com uma música com bom ritmo, mas está tudo para você é uma música. É só este vídeo que eu venci do dança de hot de gelé Devo encero Devo encero E aí Quero saber É fora de vida Quero saber Se tudo soltar Alguém 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 Ah, me querias O enganche a tua capó Que no daria Para eu não Ah, onde que está Dia a dia Que hacias ter Um pouco mais O enganche a tua capó Que no daria O enganche a tua capó Que no daria Para eu não Ah, onde que está O enganche a tua capó 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 Um pouco mais